O que eu tenho feito nos últimos anos? Penso quantos planos eu deixei de lado Amigos perguntam por que eu fumo tanto Mãe se pergunta por que eu fumo tanto Mulher se pergunta no que eu tô pensando Eles não pensam no que eu tenho passado E eu tenho tentado, juro, tô tentando Ser menos paranoico, mais simpático Ninguém tem culpa, Deus é problemático E se alguém me escuta quando eu tô cantando Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tu me mande embora ou me faça de abrigo Califórnia, Drinco, Drinco, mas não sou gringo Camisa suada, estampada de flamingo Na rua ou lindas é pior que É lado de um bairro como se fosse rostoque Outro bar, outro pó Somos tempos como Giraça de Van Gogh Gira, Gira, Giraça de Van Gogh Gira, Gira, Giraça de Van Gogh Gira, Gira, Giraça de Van Gogh Já procurei em outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho Tente achar um amor Como eu é um sinal Eu perdi Minha paz Te perdi Nosso caminho Juntou Solidão Desarmou 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 Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Desarmou 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 Desarmou